Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo sininho pra ficar por dentro de todos os papatos. E por aquele convite, se você gosta, se apreciou, bora! Bora começar com o gente Aninha, que hoje foi aniversário, né gente, do Kaique. E rolou a festinha, gente, e Aninha soltou um Reels lá no Instagram. Onde tá dizendo mais ou menos assim, quando ela for mãe, ela sossega, coisa assim, né gente, pois é. Aí ela diz, ela com o filho e os sobrinhos, só no... O bom dia dos maravilhos é a nova sensação. É, gente, e as crianças dançando daquele jeito, lembram do aniversário da Dede? Estão dançando em Guaziana, lá ela tá empinada. É, gente, pois é, né? Parece que esse povo esquece que na internet é cheio de pedó, né gente? Pois é, não pode falar o resto aqui, né? Que o tutube dá uma travada. Pois é, gente, teve gente lá achando lindo, maravilhoso, mas teve este comentário aqui também. Música ridícula para ensinar as crianças. E nem venham comentar besteira no meu comentário que nem irei ler. E claro que teve gente que rebateu este comentário, né gente, defendendo a Aninha e tudo mais, como sempre, né gente? Uma coisa que eu acho desnecessária é a exposição de criança, inclusive algumas posições sexuais. Me entendem, né gente? Pois é, mas cada um com seu cada qual. Se elas acham bonito, quem sou eu, né? Se a mãe der isso, a minha filha não aparece. Não, 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 não. Mas cada um, né gente, sabe o que faz, o que deixa, não com suas crias. Mas que eu acho desnecessário, eu acho, pois é. E para eu falar também de Oxemaster, como eu falei mais cedo, ela está na praia. É, gente, e junto com ela, quem foi, gente? Jayane? Não, a prima. Parece que essa prima da Oxemaster é rica. Quem lembra que a Oxemaster foi na lua de mel com essa prima? É, gente, na lua de mel, de Marcel e Diva. A Oxemaster foi curtida também, gente, um passeio 5 com a prima. E essa prima também foi em outra viagem com ela, onde estava no zoológico. Eita, a prima vai para tudo quanto é lugar, né gente? Algumas pessoas já ensinuaram alguma coisa entre ela e a prima. Também ensinou algumas coisas entre ela e Jayane em um vídeo que eu postei. Disseram até que formavam um casal. Eu falei, gente, me conta o babado direito que eu não estou sabendo. Se assumiram, gente. Mas não obtive resposta, parece que não, né? Parece que não. E muita gente deduz, mas se a mulher nunca apareceu com um homem, sendo que ela já falou em um vídeo antigo que já namorou com um menino, só que o menino era mais feio que ela, coisa assim, gente. Só namorou com ela porque ele era mais feio, coisa assim. Não sei se ela privou esse vídeo. Pois é, até então, ninguém viu o Oxemaster com ninguém. E eu recebi um comentário que deu certeza que ela gosta de mulher pela seguinte frase da Oxemaster, mais ou menos assim. Eu não dependo de macho ou eu não quero macho. Coisa assim, gente. Pois é. Mas vocês já pensaram na possibilidade? Só que ninguém viu o Oxemaster com homem, com mulher, que até então aí o babado é ela que sabe, né, gente? Pois é. O que a pessoa faz entre quatro paredes não envolvendo animal e criança não é problema meu. Só que ninguém viu a Oxemaster com nenhum dos dois e ela não demonstra nenhum interesse. Nem na Jayane, nunca vi interesse, gente. Eu realmente nunca percebi uma química entre as duas. Sinceramente, eu nunca percebi. Ah, Dedê, mas a Jayane vive na casa dela. Mas o que tem a ver, gente? Eu mesma, quando eu não tinha filho, né? Uma fase meio repelte da minha vida, eu já morei na casa de uma amiga. E nenhum das duas gosta, né? A gente gosta do babado forte. Tá entendendo, né? Por isso que eu fiquei com minha amiga, gente. A gente nem gosta da fruta, da nossa fruta. Tá entendendo o que eu tô falando, né, gente? O que tem a ver, gente? Agora, eu não vejo química. Mas também eu não vejo química em Rafael. Nem na Aniense. Um casal, né, gente? Gente, então, não sei. O que rola entre quatro paredes, não sei, não sei, não sei. A não ser que alguém, alguma delas, entre nesse assunto. Até o momento, são só amigas, né? Mas também existe outra possibilidade, gente. Já que eu chamar, já não tá nem aí pra homem, nem aí pra mulher. Quem é um pouquinho mais informada, sabe que existem pessoas, assim, existem as pessoas assexuadas. Talvez as pessoas que comentaram sobre o relacionamento entre ela e Jayane nem conheçam, nem saibam que isso exista, né, gente? Mas bora lá. Dede também é cultura, tá bom? O que é, gente? Uma pessoa assexuada? Dede, nunca ouvi isso na minha fita. Tete, me fala. Dede, eu vou contar pra vocês, gente. A assexualidade é uma orientação sexual que tem como principal característica a falta de atração sexual por outra pessoa, independente do gênero. Segundo especialistas, os assexuais não gostam, não querem e não sentem nenhuma necessidade de fazer sexo. O famoso furum-fá, furum-fá, furum-fá-fá. Aí tem muita gente que não entende do babado e fala, gente, ela não gosta porque nunca experimentou. Não, gente. Tem gente que experimenta e realmente vê que não é a praia dela. Tem gente que não tem esse fogo, esse molho. Não gosta do babado. E tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorável. Cada um no seu quadrado, não é mesmo? Já pensaram que se ela não gosta de homem, não aparece com homem, não aparece com mulher, vocês já botaram na cachorra que ela pode não gostar da fruta, nem de uma, nem de outra, nem de ambas? Pois é, gente. Então, Dede é cultura, bota aí na cachorra de vocês. Botei uma pulguinha na orelha de vocês, não botei? Então é isso, gente. Pra quem não sabe o que é ou não sabia, Dede é cultura. Explicou pra vocês. Os demais talvez não gostem desse papado. Eu já, pelo contrário, né, Sinti? Inclusive, eu tenho quatro crianças, nem uma, nem duas, nem dez, nem quatro. Brincadeiras à parte, gente. Sabe que Dede é papado, gente. Então é isso, Dedequinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continuem aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau